E da louca e imprevisível, uma hora tá bem, outra hora é aquilo Tipo uma roleta russa, sua vida encerrada, um barulho de tiro Lembrou da tua coroa, gritando, pelo amor de Deus Pra tu voltar no semblante dos amigos seus Tristeza e dor e a sede de vingança no olhar Lembrou da tua coroa, gritando, pelo amor de Deus Pra tu voltar no semblante dos amigos seus Tristeza e dor e a sede de vingança no olhar Não acredito que eu tô vivendo isso Lá se foi outro menino, nesse filme repetido Não acredito que eu tô vivendo isso Lá se foi outro menino, nesse filme repetido Lá se foi outro menino, nesse filme repetido A dor da despedida, no pleno domingo do dia das mães, onde muita gente comemora Uma mulher jurou a morte de seu filho Como mãe eu sabia e eu temia muito isso E da louca e imprevisível, uma hora tá bem, outra hora é aquilo Tipo uma roleta russa, sua vida encerrada, um barulho de tiro Lembrou da tua coroa, gritando, pelo amor de Deus Pra tu voltar no semblante dos amigos seus Tristeza e dor e a sede de vingança no olhar Lembrou da tua coroa, gritando, pelo amor de Deus Pra tu voltar no semblante dos amigos seus Tristeza e dor e a sede de vingança no olhar Não acredito que eu tô vivendo isso Lá se foi outro menino, nesse filme repetido Não acredito que eu tô vivendo isso Lá se foi outro menino, nesse filme repetido Lá se foi outro menino, nesse filme repetido E aí DJ Kank, esse som tá de vagabundo hein ladrão É o QZL, QZL Vai segurando Cê é louco É o som de drão, DJ Kank Aquele pique, tá ligado Han se foi outro longer Aquele pique, tá ligado É o segundo tempo É o mesmo Epid Hearing A CIDADE NO BRASIL